Revisão 206 Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. A salvação do mundo depende de mim. As dádivas de Deus me foram confiadas, porque sou seu filho. Eu quero dar as suas dádivas, aonde ele quer que esteja. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Lição 226 O meu lar me espera, eu me apresso para voltar a ele. Se eu assim escolher, posso deixar esse mundo inteiramente. Não é a morte que torna isso possível, mas a mudança da mente em relação ao propósito do mundo. Se eu acreditar que ele tem valor, tal como vejo agora, ele permanecerá sim para mim. Mas, se ao contemplá-lo eu não vir nenhum valor no mundo, nada que eu queira guardar para mim, ou almeje como uma meta, ele me deixará. Pois não terei buscado ilusões para substituir a verdade. Pai, o meu lar aguardo o meu retorno alegre. Os teus braços estão abertos e eu ouço a tua voz. Que necessidade tenho eu de ficar num lugar de desejos vãos e de sonhos despedaçados, se o céu pode ser meu com tanta facilidade? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu escolho a alegria de Deus, ao invés da dor, sou o próprio Filho Santo de Deus. Sou o próprio Filho Santo de Deus, sou o próprio Filho Santo de Deus, alegria.